Quem vai falar também sobre a Águia do Vale, essa eliminação precoce, é ele, Antônio Carmo. Alô, meus amigos dos Donos da Bola, muito boa tarde. Quarta-feira, depois do feriado, quem mora aqui na região em Pindamonhangaba, tá tranquilo, né? Que ainda tem mais um feriado pra comemorar, mas vamos trabalhando aí nessa semana mais curta e aqui nos Donos da Bola você, claro, fica sabendo de tudo aquilo que acontece no esporte da região do Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira, no Brasil e em todo o mundo, com toda a nossa grande equipe. Tô aqui com o Pedro Elias, o nosso príncipe regente, com Larissa Murad, com o Bernardo, também com o Lucas Bezeka e muito mais. E o Luiz, que coloca a gente no ar aqui, se não, não daria. Gente, é o seguinte, sexta-feira a gente fala mais do São José sobre o jogo de sábado, mas é claro que o elenco que está aí não ficará. O São José vai parar de jogar no dia 20 de julho e depois só vai ter um compromisso oficial no Campeonato Paulista da Série A2, que geralmente começa lá pelo dia 15 e 20 de janeiro. Então ele vai ficar agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro sem jogo. Logicamente que o elenco pro ano que vem já deverá ser montado a partir de novembro, por exemplo, com 60 dias, 50 dias de antecedência. Alguns jogadores do atual elenco possuem ainda um contrato que se estende até o ano que vem. O goleiro Ariel, o zagueiro Caio César, o lateral Heitor Roca, o volante Jefferson Lima, por exemplo. Agora, nada diz que eles ficarão para o ano que vem. O São José pode fazer um acordo, uma rescisão de contrato. E é claro que os demais jogadores que estão por empréstimo vão embora. E aí vai ser uma mudança grande no São José. Ontem, nas suas redes sociais, o Meia Nicolas já agradeceu o São José, que foi um prazer jogar aqui, agradeceu a torcida e tudo mais, dando já conta de que ele vai embora. Isso vai acontecer. São os dois últimos jogos aí que vai fazer. Com certeza já não terá alguns dos jogadores que fazem parte do elenco. Até porque não adianta, né? São duas partidas melancólicas para fechar o campeonato brasileiro da Série D. De qualquer maneira, o time tem que se empenhar, porque ele pode ganhar esses dois jogos e terminar de maneira honrosa, né? A sua passagem, que foi fraca no campeonato brasileiro da Série D. Aliás, depois de um ano de 2023 auspicioso, maravilhoso, o ano de 2024 não foi bom para o São José, nem na Série 2 e nem no brasileiro. E agora a diretoria, claro, já vai trabalhar bastante pensando na temporada 2025. Restam dois jogos para acabar 2024, que vai ficar aí na história como um ano de maus resultados. Vamos acompanhar e a gente fala mais do São José aqui na próxima sexta-feira, tá bom? Boa tarde para todo mundo aí, gente.